Eu gostaria de passar uma informação aos senhores vereadores de que aquela reunião com a Vigilância Sanitária e as entidades representativas, a Prefeitura e a Câmara, vai acontecer na quinta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Para tanto, eu faço aqui o convite para que os senhores se organizem, para que este assunto seja discutido com as partes interessadas e os senhores possam dar as suas importantes contribuições. Quinta-feira, às 15h30, na sala em U. Nós convidamos a promotoria pública, convidamos a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, o prefeito confirmou sua presença, o promotor, Rafael Meira Luz, foi convidado, o presidente da CIGES, presidente da CDL e o presidente da APEV. Então, é muito importante que os senhores vereadores estejam presentes nesta reunião de quinta-feira, às 15h30, para que aquelas situações todas que foram abordadas aqui em plenário possam ser colocadas em discussão com os órgãos responsáveis. com os órgãos responsáveis. E aí